E onde você for, eu vou estar, sempre eu irá morrer, você vai morrer, vai te reverter, eu sou a sua carreira, você é o dia da glória, me fazer de fora, de quem escolhe, você vai morrer, eu vou estar, sempre 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 eu vou estar E os camados de Minas Gerais Temos paz e nazerá cair no mar Cruzeiro, cruzeiro, querido Não vou batir com o jamais vencido No ex-presidente de Minas Gerais Temos paz e nazerá cair no mar E os camados de Minas Gerais Temos paz e nazerá cair no mar Cruzeiro de Minas Gerais Temos paz e nazerá cair no mar . . Y . . . Sem palavras amigo, sem palavras, sério né, emocionadíssimo. Hoje é um dia de emoção e grandão, pois estamos aqui para receber notificações de um milagre amigo. Hoje é um dia de emoção, pois estamos aqui para receber notificações de um milagre. Hoje é um dia de emoção, pois estamos aqui para receber notificações de um milagre. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E, ga, na dota no futeu so é so é Be a morrer so é Comando por calor Com o caralho Que me sofreu Que é por isso que eu canto Comando por calor 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 É o nosso coração da maior felicidade. 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 O nosso coração da maior felicidade.